Hummm, enquanto os uns estão assustados com o coronavírus, Silvio Santos, como assim? Será que vale tudo pela fama, tudo pelo poder, se unir ao velho da Havan? Bom, eu já te conto, muita gente diz que pegou o alvo. E o simples assim da Angélica, será a despedida da Loura, rumo Luciano Huck, presidente do Brasil, será que rola? Tem mais, tem a escola da fama com a nota 10, nota 0, o que tá bombando da TV e o que tá minguando da TV. Nota 0 ou nota 10? Já te explico. Então, sua opinião vale muito aqui no bloco social, deixa já seu recado, curte o vídeo, aperta no sininho, se inscreve no canal, que o seu bloco social tá chegando, de qualquer jeito pra você. Oi gente, e aí, tudo bom? Deixa eu te fazer uma pergunta. Vale tudo em nome do poder, sim ou não? Silvio Santos sempre foi um dos caras mais admirados do Brasil, não só da TV, mas nos últimos anos tem cada vez mais se tornado amigo do véio da Havan, o Luciano Hang. Esse fim de semana o Luciano inaugurou uma loja lá em Belém do Pará e deu muito o que falar. Belém! Havan! Belém! Havan! Belém! Havan! Belém! Havan! Belém! Havan! Não, essas imagens não são antigas. Aconteceram no último sábado, quando o Luciano Hang inaugurou mais uma loja da Havan em Belém do Pará, Com cerca de 30 mil pessoas que foram lá acompanhar a festança Que teve até vídeo do Silvio Santos parabenizando o amigo E aí muita gente perguntou, como assim? Silvio Santos, sempre admirado, ele mandou somente um vídeo Agradecendo o Luciano Hang Mas, será que pegou bem? Será que pegou mal? Veja a aglomeração Alô? Alô? E aí, vale lembrar que Silvio Santos, o dono do SBT, não compareceu à festa Mas aí, se unir a um empresário que nega a pandemia do coronavírus Que nega a existência de um vírus Que pede que o pessoal vá às ruas, abra suas lojas Não obedeça qualquer menção da OMS, do Ministério da Saúde Será que Silvio Santos está fazendo tudo pelo poder? Sim ou não? A Havan investiu 40 milhões de reais em publicidade no SBT em 2020 E promete dobrar 80 milhões em 2021 Mas eu quero deixar essa pergunta a você Será que o vídeo de Silvio Santos saiu em todos os canais, em vários sites de fofoca Não pega mal para o SBT? Não pega mal para a imagem de um grande ídolo nacional? Já que se envolve nessa aglomeração? Ou você acha que não? Que essas imagens estão legais? E que Silvio Santos saiu bem na fita? Deixa seu recado Oi O que você vai fazer no dia 10 de outubro? Eu tenho um convite Que tal se encontrar comigo à tarde Para a gente se conectar Para juntar os amigos, a família Para falar sobre vida, dilemas As possíveis soluções Falar sobre o que realmente importa pela busca pela felicidade Tudo em uma conversa descontraída Leve, sem julgamento Cheia de empatia, aprendizado Bom humor e inspiração Pois é, eu estou voltando para as tardes de sábado da Globo E vejo você no Simples Assim Hum, no Simples Assim da Angélica Estreou nesse último sábado na TV Globo E dividiu opiniões nas redes sociais Como assim? Ele foi o assunto mais comentado da rede social Twitter Muita gente apoiou a Angélica Diz que o programa estava lindo Que a Globo emociona sem baixar o nível Faz chorar com elegância Pode ou não pode essa expressão? Pois é, Angélica foi super elogiada por um lado Mas teve também gente questionando Como assim? Ela é rica? É fácil falar de simplicidade? Ela não tem que fazer uma feira todo dia? Muita gente questionou Muita gente apoiando Muita gente detonando Fato é que a Globo liderou a audiência no horário da Angélica E o Luciano Huck foi as redes sociais comemorar Mas dizem que o programa da Angélica Dessa vez é por temporada Porque ela deve deixar a TV Globo Dessa vez permanentemente E eu vou deixar mais uma vez a pergunta Será que a Angélica já está fazendo campanha para a primeira dama? Sim ou não? Vamos para a escola da fama da TV Dessa vez só deu record Como assim? É que a Fazenda 12 O programa da Record Está bombando na audiência Muita gente está adorando E aí eu trouxe uma pergunta para você Será que Jojó Toddynho vai ganhar a Fazenda? Será que Jojó merece um programa na Record? Sim ou não? Vamos para a nota zero dessa semana Ou talvez dos últimos meses O Luiz Bach e o seu alerta nacional Bom, está caindo demais na audiência Está deixando a Record em terceiro, quarto, quinto lugar E muita gente está preocupada com essa audiência Hum, chegou a hora dos nossos assinantes Angel Shibuya falou sobre o Vavá do cara metade E sua dependência com o álcool Que pena do Vavá Pois é, muita gente também participou Muita gente também lamentou Teve quem dissesse o contrário O Nívio Soares farou Será que esse Vavá, mesmo se recuperando com a ajuda dos fãs Ele deixará de ser orgulhoso? Tiradinho? Metido a ser bom de cela? Hoje está aí implorando ajuda Vamos ver Mas Nívio, eu só discordo em você em parte Todo mundo que pede ajuda e precisa A gente tem que estar lá do lado Ana Lúcia falou sobre a Vanusa Como é que você tem uma mãe e coloca num asilo? Isso é falta de amor Pois é, ela falou sobre a cantora Vanusa Que deixou o hospital e foi novamente internada em um asilo pelos filhos E aí a Cleidmar Silva disse O que? Ela ficou no asilo por dois anos? Meu Deus, pois é Vanusa passou dois anos internada no asilo Saiu para o hospital e já retornou para o asilo O Meg Regis falou Tomara Deus a Vanusa se cure e volte a cantar Quantos anos ela tem? Não acredito que ela está velha para ir para um asilo Gente, mãe é mãe, asilo nunca Fiquei triste com a notícia Mas alguém que também não gostou de ver a Vanusa em um asilo Pois é, muita gente discute sempre esse assunto Qual a sua opinião? Um idoso, tendo filhos, tendo netos Deve ir para um asilo, sim ou não? Qual o seu respeito sobre isso? Deixa seu recado, curte, comenta, compartilha Proco Social Tchau, tchau